Usando a mesma moto e argumentos parecidos, o homem, que tem entre 45 e 50 anos, teria aplicado o golpe do cheque falsificado em várias regiões de Goiânia. Nessa mercearia que fica no setor Lorena Parque, próximo ao Goiânia Viva, o prejuízo foi de 325 reais. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança do comércio mostram o momento em que o homem chegou. Era horário do almoço, quando o homem na moto vermelha manobrou em frente à mercearia, subiu na calçada e desceu. Ele colocou o capacete na moto, ajeitou os cabelos e fingiu estar conversando com alguém do lado de fora. Logo em seguida, ele entrou. Por esse outro ângulo, é possível ver que ele realmente fingia estar falando com outra pessoa perto dali. Mas tudo não passaria de uma encenação. Jaqueline, que é dona da mercearia, suspeita que o golpista já estava monitorando a empresa. Ele abordou o meu funcionário e perguntou pelo meu esposo, citou nomes, perguntou pelo meu esposo e perguntou se ele estava. Meu funcionário falou que ele não estava, encomendou um colchão mole, uma peça. Está separado? E como a gente tem costume, às vezes, de vender mesmo a peça de carne para restaurante ou clientes que usam em grande quantidade, meu funcionário não suspeitou no momento, porque ele falou o nome e pediu a peça inteira. Ele fez a pesagem e quando chegou no caixa para pagar, ele retirou o cheque já preenchido e pediu uma caneta e colocou apenas o valor na hora. O cheque do valor de R$ 325,00 usado pelo suspeito para pagar a carne era falsificado. O homem que aparece aplicando o golpe na mercearia do setor Lorena Parque seria o mesmo que agiu nesta distribuidora de bebidas. Na distribuidora que fica na Avenida Leopoldo de Bulhões, no setor Pedro Ludovico, o prejuízo também foi de R$ 320,00. O homem se aproveitou que o José César tinha saído para o almoço para aplicar o golpe na filha dele. As câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chegou na moto, parou em frente à distribuidora, retirou o capacete, ajeitou os cabelos e se aproximou do balcão. Aqui ele pediu vários maços de cigarros para a filha do proprietário, que usou até uma sacola plástica para embalar os cigarros. O suposto golpista indicou as marcas que ele queria e se dizendo amigo do proprietário e parente dos donos de uma frutaria próxima, ele deixou o cheque e saiu. Ele falou que ia dar um cheque. Ela falou, não, não pegue o cheque. Aí falou, não, eu sou amigo do dono, eu sou amigo do dono, pode ficar tranquila. Com isso ele falou, você pode separar mais quatro caixinhas de cerveja que eu vou levar e eu estou atrasado porque eu tenho que buscar minha filha no colégio, que era meio dia e meio. Aí chegou um conhecido nosso aqui na porta, mas ele sem entender ficou aqui do lado e tal. E ele pegou o cheque, praticamente jogou assim, falou, não, me dá aqui a sacola de cigarro que eu vou buscar minha filha. Agora eu volto e o cheque fica como um calção. De acordo com José César, o cheque deixado no balcão pelo suspeito estava assinado, mas não tinha sido preenchido. No banco, o dono da distribuidora ficou sabendo que o cheque era falsificado. A conta não existia e até o CPF estava faltando número. Proprietário dessa loja de frios na Vila Paraíso, próximo à Avenida Bernardo Saião, em Goiânia, Bruno diz que também foi vítima do golpe do cheque falsificado. As fotos feitas a partir dos vídeos de câmeras de segurança mostram o suspeito sobre a moto na frente da empresa. Quando ele subiu na calçada, desceu da moto e entrou na loja de frios. Assim como nos outros casos, ele teria agido quando percebeu que a funcionária estava sozinha. O homem pediu quatro barras de mussarela e, em seguida, entregou o cheque para a funcionária. O prejuízo do Bruno foi de 300 reais. Para convencer a funcionária de que era amigo do dono, o suspeito chegou a pedir para acrescentar no cheque um valor que ele disse estar devendo na empresa. O suspeito também teria agido numa ferragista que fica perto da loja de frios do Bruno. Esse cheque, no valor de 570 reais, foi usado para pagar compras feitas por ele na ferragista. O cheque também foi falsificado. Tanto as imagens das câmeras quanto os relatos das vítimas levam para a mesma pessoa. Isso por quê? O golpista sempre chega no comércio numa moto velha. Retira o capacete, coloca no guidão, ajeita os cabelos e depois vai para a calçada. Fingir que está conversando com alguém. Só depois ele entra. Curiosamente, ele só entra nos comércios onde os proprietários não estão. Ele acaba convencendo os funcionários de que é amigo da vítima para fazer o pagamento em cheque. Uma outra informação reunida pelas vítimas acaba chamando a atenção. Em todos os cheques, as assinaturas são muito parecidas. O que sugere que os cheques foram preenchidos pela mesma pessoa. A camiseta usada pelo suspeito quando teria aplicado o golpe na mercearia é muito parecida com a camiseta usada pelo homem que aplicou o golpe na distribuidora de bebidas. O jeito de mexer nos cabelos e até a forma de tirar e colocar o capacete na moto também tem semelhanças. O golpe do cheque falso também foi aplicado nesta outra distribuidora de bebidas que fica na região do setor Garavelo em Aparecida. O homem fez compras de cigarros e pagou com cheque falsificado. Na imagem dá para ver o rosto dele quando ele saía da distribuidora.